Então, um resultado que a gente tinha provado para a sequência de números reais era a unicidade do limite para a sequência de números reais. Ou seja, uma sequência de números reais só podia convergir para um único número real. A gente vai ter uma coisa muito parecida para a sequência de variáveis aleatórias. A gente tem a unicidade da convergência quase certa. Então, se o xn converge quase certamente para a variável aleatória x e o xn converge quase certamente para a variável aleatória y, então a probabilidade do x é igual a y é 1. Ou seja, o x é uma versão, é uma cópia do y. E, nesse sentido, a convergência quase certa é única. Como a gente prova esse lema? Basicamente, a gente vai usar a unicidade da convergência de números reais para provar esse lema. Então, nota que a gente sabe que o xn converge quase certamente para o x. Ou seja, se a gente chamar de nx como sendo ω em ω onde limite de xn de ω é igual a x de ω e a gente sabe que nx tem probabilidade de 1. Da mesma forma, a gente tem n de y são os omegas em ω onde limite de xn de ω é igual a y de ω. Então, se a gente tomar nx intersecção com ny isso é o conjunto de omegas em que a sequência de números reais xn de ω ela converge para x de ω e a sequência de números reais xn de ω ela converge para y de ω. mas nota que a sequência de números reais ela pode convergir para um número real. Ou seja, se xn de ω está convergindo tanto para x de ω quanto para y de ω então x de ω é igual a y de ω. Então, esse conjunto ele está contido no conjunto em que x de ω é igual a y de ω. Legal. E daí, agora, só nos resta a gente gostaria de provar que a probabilidade de x é igual a y é 1. Mas nota que nx tem probabilidade de 1 porque xn converge quase certamente para x e ny também tem probabilidade de 1 porque o xn converge quase certamente por y. Então, a probabilidade da intersecção de dois conjuntos que tem probabilidade de 1 a gente viu isso em probabilidade de 1 que isso aqui tem probabilidade de 1. Vamos colocar que ele tem probabilidade de 1 aqui. E como ele é um subconjunto de x é igual a y a gente acaba de provar que a probabilidade de x é igual a y é maior ou igual a 1. Mas como toda probabilidade está entre 0 e 1 e a probabilidade de x é igual a y é maior ou igual a 1 a gente conclui que a probabilidade de x é igual a y é igual a 1 o que comprova a unicidade da convergência quase certa. Então, com isso a gente provou um resultado muito importante aí para a convergência quase certa. E agora a gente vai provar um resultado que é extremamente útil para a gente conseguir provar que uma sequência xn converge quase certamente para uma variável letra x quando é mais difícil a gente enxergar o que está acontecendo para cada ômega nessa sequência. Geralmente isso acontece quando a gente tem, por exemplo, uma sequência de variáveis letórias que são independentes. Quando a gente fala que elas são independentes a gente raramente constrói o espaço amostral detalhadamente. E daí é difícil a gente imaginar o que está acontecendo com essa sequência. Então a gente vai provar um resultado em que a gente não precisa olhar para a sequência de números c a xn de ômega e ver para onde esse xn de ômega está convergindo. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Então esse é um resultado extremamente importante para a convergência quase certa e que ele vai fazer o uso daquilo que a gente viu para o lema de Gorel Cantelli. Então vai ser um vídeo um pouco mais longo em que a gente vai provar esse lema extremamente ou esse teorema extremamente importante para a convergência quase certa.